Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 carne. Quando ele fala, esta é agora, o que que dá a entender? O que que os midrachitas vão fazer? Eles vão pegar por essa expressão aqui, eles dizem que aqui existe uma lacuna, ou seja, existe um vazio. Essa é a expressão, uma expressão meio que grosseira. Esta é agora, ósse dos meus ósseos e carne da minha carne. O que dá a entender que existia uma outra, que é essa outra onde eles pegaram a história de perilite das outras religiões? Obrigado. 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 Obrigado.